Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu imagino que vocês estão muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos bem. E hoje viemos para mais um Fred React. Se você não conhece o Fred React, é um quadro que eu reajo a textos da internet, a coisas que eu acho interessante. Principalmente textos sobre a vida, sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre o mundo, sobre o que a gente quiser. Tende a ser sempre mais engraçado, divertido e o objetivo desse quadro é trazer um relax. É a gente poder... Vamos ler uns textos e vamos ver o que a gente pode aprender ou desaprender com os textos. Para sacanear, eu sempre pego uns textos de 2008, 2011, 2012, porque o mundo não era o mesmo que o mundo hoje em dia. Então sempre é muito mais engraçado, porque tem umas coisas que você olha e fala assim Meu Deus, a gente fazia isso, escrevia isso em 2010? O mundo evoluiu. E que bom. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar um like no vídeo se você gostar. Se você não gostar, pode dar um dislike, tá tudo bem, tá? Não faz mal. O importante é demonstrar a sua opinião. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá. Hoje vamos fazer um teste que aponta o seu nível de desespero para arrumar um namorado ou uma namorada. É isso mesmo. Eu não sei como a gente chegou até aqui, mas a gente chegou. Então vamos fazer esse teste junto para ver até onde a gente consegue chegar no nosso nível de desespero. O texto começa assim. A realidade é cruel. E não é só para você, viu? Ter um relacionamento sério hoje em dia está muito difícil. Principalmente pela facilidade de ter relações que duram apenas uma noite. Mesmo com a dificuldade. A grande maioria das mulheres são sonhadoras. O que é uma sacanagem falar isso, porque... E se eu sou sonhador também e eu quero arranjar um relacionamento? Aí eu me sinto deslocado, né? O texto é totalmente sexista aqui. Mas tudo bem, vamos botar, vamos retificar. A grande maioria das pessoas são sonhadoras e desejam viver momentos inesquecíveis ao lado do parceiro ideal. Por isso, persistem na busca de um relacionamento sério. Mas como arrumar um namorado? Hoje as pessoas estão colocando outros objetivos à frente da constituição de uma família. Se na época dos nossos pais ou nossos avós o ideal era se casar com 18 anos, hoje não existe mais nada disso. Não existe mais esta pressa imposta. Saímos num namoro já para uma constituição de família. O que presume que todo namoro quer chegar numa constituição de família. Será? Fica o questionamento. E óbvio que antigamente era mais fácil você se casar com 18 anos, com 20 anos, porque não tinha muita expectativa de vida. As pessoas não tinham muitos sonhos como tem hoje, não tinha muita liberdade. É fato, né? É como o trabalho também. As pessoas que trabalham 20 anos na mesma empresa, hoje trabalham 5 anos, né? O mundo mudou. Tudo mudou. E é o ciclo. Ah, é melhor ou pior. São novas fases. O amor existe igual, ele só adapta de outra forma a realidade das pessoas. Se o seu estado civil é de solteira, é provável que esteja se preparando emocionalmente para sobreviver ao romantismo deste ano. Mas vamos ao teste. Faça o teste e descubra qual o seu nível de ansiedade para arrumar um namorado ou uma namorada. Vamos lá que eu vou fazer esse teste aqui também. Cliquei aqui, tô na expectativa. O que você costuma fazer quando quer conhecer gente nova? Vamos imaginar que nós não estamos vivendo a situação que a gente está para poder responder essas perguntas, tá? Então imagina que estamos num ano normal, tudo tranquilo. Primeiro, ir para a balada e depois ficar horas de olho nas redes sociais, sempre em busca de possíveis pretendentes. Não ir atrás, pois acredita mais no acaso. Usar aplicativos para conhecer pessoas com interesses semelhantes aos meus. O que eu faria? Eu não sou muito de pré-festa, nunca fui muito não. Já usei aplicativo, mas não tenho muita paciência de dar continuidade nas conversas, porque senão fica aquela conversa de porteiro, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, ou de antibiótico, né? Responde a cada oito horas. Isso é meio cansativo. Então eu acho que eu não vou muito atrás, eu acho que eu sou mais do acaso mesmo. Deixa eu rolar, converso com alguém, se der deu, se não der, não deu. Então, eu acredito no acaso. O que você faz quando sua amiga posta uma foto com o namorado nas redes sociais? Eu já sei a resposta da minha cabeça, mas é bom saber aqui, porque eu não sei o que o mundo pensa de uma coisa normal como amigos postarem foto nas redes sociais. Primeiro, comenta que eles formam um belo casal e fica feliz, pois sabe que seu príncipe encantado também está a caminho. Príncipe encantado é horrível, né? Mas que termo ruim, né? Você ouve hoje em dia, não soa estranho? Assim, na sua cabeça, o príncipe encantado já contorce, né? Já vem uma coisa estranha no corpo. Número dois, sente inveja e logo vai olhar o perfil dele para ver se tem outros amigos bonitos ou bonitas. Eu estou jogando para os dois gêneros, né? Porque esse texto está jogando sempre feminino, eu estou deixando mais aberto o negócio. Número três, elogia o casal e aproveita para perguntar para sua amiga se o namorado dela tem outros amigos interessantes. A minha opção nem tem aqui, porque eu nem faço nada. Eu só olho e falo, ah, legal, no máximo eu curto a foto. Eu não sou muito de comentar, eu sou meio quieto com essas coisas. Eu não encaixaria em nenhuma das três. Porém, sentir inveja eu não sentiria. Elogiar o casal e perguntar, e aí, tem outras amigas ou amigos, não é uma coisa que passa na minha cabeça. Comentar que eles formam um belo casal, eu também não comentaria nada. Não tem uma opção seguir sua vida e deixar os outros serem felizes? Não tem. Então eu vou no comentar que eles foram um belo casal e fica feliz, pois sabe que seu príncipe encantado estava a caminho. Então estou aguardando minha princesa encantada. E dentro dos três, esse é o menos pior. Eu acho, eu não sei, cara. Não sei, mas eu vou nesse. Número três, quando você está em um affair e fica na dúvida se vai dar namoro, como reage? Número um, termina o relacionamento numa boa. Afinal, se ele ou ela fosse o amor da sua vida, não demoraria para lhe pedir em namoro. Número dois, pressiona ele e diz que se não se assumir o namoro logo, vai se arrepender. Não que o primeiro seja muito bom também, né? Termina o relacionamento numa boa. Eu vou ler a pergunta de novo para ver se eu estou entendendo o que está acontecendo. Quando você está em uma fera e fica na dúvida se vai dar namoro. Tá, você está ali conhecendo alguém. E você não sabe se vai dar namoro ou não. Aí você termina o relacionamento numa boa, afinal, se ele fosse o amor da sua vida, não demoraria para lhe pedir em namoro. Meio freak isso aí, né? Também, eu não sei quanto tempo, né? Vai que é cinco anos de namoro, é uma coisa. Vai que são dois meses, é diferente. Há uma grande diferença. Mas pelo contexto aqui, me parece um tom meio assim, tipo, vou terminar porque você não quer ser o amor da minha vida. Não sei, eu acho uma cobrança sempre muito pesada essa coisa de, e aí, você é o amor da minha vida ou não é? E aí, quer ficar comigo para sempre ou não é? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estou feliz agora, quero ficar com você. Tá ótimo, vamos seguindo. Tá tudo bem, tô feliz. Vamos lá, você também tá feliz? Eu não sei. Eu acho que eu sou de peixes, então eu sou bem sensível e ansioso. Então, às vezes, eu penso isso. Mas aí, eu controlo a minha cabeça pensando, Ei, Fred, talvez esteja sendo um pouco intenso e ansioso da sua parte. Ainda mais que eu sou peixes com escorpião. E as pessoas sempre me olham com uma cara... É engraçado, né? Porque eu nunca estudei signo, mas eu sei que as pessoas me olham com uma cara sempre dizendo, Peixes com escorpião? Meu Deus, deve ser muito difícil. Aí comentam que já teve na música do Faroeste Caboclo. E falam, nossa, cara, difícil mesmo. Você fica assim, por que vocês estão falando isso? Eu não tô entendendo. E aí, eu tenho uma imagem de mim mesmo que eu nem sei se é verdadeira ou não, mas ela tá em mim porque as pessoas falam. Número 2, pressione e diz que se não assumir o namoro logo, vai se arrepender. É uma praga, né? Que você joga na pessoa. Ou número 3, conversa com a pessoa pra esclarecer o futuro da relação e se vale a pena continuar junto. Alguém tem uma dúvida que talvez a terceira opção seja mais saudável? Tá, número 3, conversa com a pessoa e tenta esclarecer. Número 4, enquanto seu amor não aparece, o que você faz? Já tem uma resposta na minha cabeça. Sigo com a minha rotina, mas sempre de olho em possíveis pretendentes. Número 2, faço simpatias e orações pra que apareça logo. Número 3, mantenha o foco em mim, na minha carreira, nas minhas metas. Quando menos se espera, o amor aparece. Eu acho que a 1 e a 3 estão saudáveis, né? Você mantém o foco em você, na sua carreira e tal. E quando menos se espera, acontece. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém, as coisas acontecem, né? O amor não é uma coisa que você fica procurando. É uma coisa que você tá preparado pra receber, tá sensível pra perceber. Esse é o ponto. E o da rotina também é legal. Às vezes tá seguindo a rotina e fica de olho. Os dois são legais. Mas eu acho que eu sou mais da terceira opção. Mantenho o foco em mim, na minha carreira, nas minhas metas. E vamos ver o que o amor nos possibilita. Tá calculando os resultados e vamos ver o que vai acontecer. Eu sou uma pessoa tranquila. De acordo com o resultado do teste, você é uma pessoa muito tranquila em relação à vida amorosa. Simplesmente porque tem certeza de que o que é seu está guardado. Afinal, toda panela tem sua tampa, não é mesmo? Só por isso já dá pra ver que o texto é antigo, né? Panela tem sua tampa é uma coisa muito antiga. Só tome cuidado para não deixar de prestar atenção nas oportunidades. Às vezes, o amor pode estar do seu lado. Do seu lado. É, eu acho que eu sou o que eu sou aqui mesmo, assim. Eu sou uma pessoa tranquila com isso. Eu não sei, eu fiquei com um pouco de medo de algumas. Espero que você não fale pra pessoa que ela vai se arrepender. Porque pode ser um pouco assustador. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu não sei quais são as outras opções. E você? Você é mais tranquilo? Você é mais maluquinho? Maluquinha? Como é que é? Negócio é o seguinte. Tranquilidade é vida. Quando você vai amadurecendo, eu acho que você procura mais paz do que confusão. Então, paz é vida. O resto é consequência do que pode acontecer. Certo? Certo. Gente, o objetivo desse vídeo é sempre ser mais engraçado. Foi um testezinho. Quando vocês tiverem ideias legais, vocês me mandam quase sempre. E eu faço um Fred React. Fazendo um teste, brincando. Leio um texto. Tem vários Fred React aqui que vocês já vão entender mais ou menos qual a ideia do quadro. Beleza? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, não precisa deixar um like. Não se esqueça dos meus livros. Estão todos na descrição. Do meu curso de autoconhecimento, que também está na descrição. E seguindo o grupo Telegram, as redes sociais. Está tudo na descrição. Na dúvida, está na descrição. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida, gente. Se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. E até.